contra desvio de dinheiro público em emendas parlamentares para a saúde. No começo dessa edição, a gente disse que os policiais encontraram um pouco mais de um milhão de reais em endereços ligados ao deputado federal Josimar Maranhãozinho, do PL. Agora há pouco, nós confirmamos que a contagem do dinheiro passou de dois milhões de reais. A reportagem é do Gabriel Palma e do Vladimir Neto. Os policiais chegaram no início da manhã para cumprir 27 mandados de busca e apreensão em São Luís do Maranhão e no interior do estado. A operação descalabro foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O principal alvo é o deputado federal do PL do Maranhão, Josimar Cunha Rodrigues, conhecido como Josimar Maranhãozinho. Ele foi o deputado mais votado no Maranhão nas eleições de 2018. A Polícia Federal afirma que o deputado Josimar Maranhãozinho teria desviado o dinheiro de emendas parlamentares da área da saúde entre abril e dezembro deste ano. Segundo as investigações, licitações para a compra de produtos de saúde eram direcionadas e o deputado recebia parte do dinheiro desviado. As fraudes podem ter gerado um prejuízo de 15 milhões de reais aos cofres públicos. De acordo com a PF, o esquema funcionou assim. O deputado destinou emendas parlamentares para municípios do interior do estado do Maranhão, as prefeituras receberam os recursos e assinaram contratos fictícios com empresas de fachada que na verdade pertenciam ao deputado federal. Funcionários das empresas sacavam dinheiro. E aí